E aí galera, beleza? Bom, então aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de Exército Sol E mano, olha o que eu tô usando aqui hoje, cara Ela voltou, mano, quem viu aí o O vídeo que eu fiz de 12, mano Acho que lembra dessa 12 aqui, mano Só que naquela época ela Ela matava mais, né E patei, mano Naquela época ela matava mais, né Ela matava com um tiro, hoje em dia Ela tá boa ainda, mas Ela tomou um Nerf aí, né Mas ela tá boa ainda, mano Vamos lá Eu não sou muito bom jogando de 12, mano Eu erro muito tiro Mas vamos lá, o cara aqui em cima Aí ele saiu Olha aqui Olha, ela tá boa ainda, mano Costa Cadê o cara, cadê o cara? Ah, era pra cá Nossa, na cara Mano, é muito engraçado jogar de 12, cara Tô aqui na Junk mesmo Achei uma salinha aqui e entrei, mano Beleza Olha o tiro que eu errei Olha, ela tá boa ainda, mano De perto Ela mata Com um tiro só, velho Costa Nossa senhora Deve dar muita raiva isso, mano O cara te pega de costas Você ainda vira e mata ele Ralaquei Aí agora foi dois tiros Ai, tomei costas Olha o frag, mano Toda vez que eu pego essa 12 aqui Eu faço um frag bom, velho Né, o aí na conta do João? Sim, mano Eu mesmo Ah, o cara tava bugando Poxa, aqui é o CHS Volta, volta Pô, mano Eu queria Eu queria mesmo Era fazer um Umb Queria mesmo Fazer um Umb Que essa 12 é da hora, mano Opa, acho que eu vi um cara aqui Subir na escada Costa Ah Ó, o cara tá com essa 12 também Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo de hortos Pra vocês aí também Ele tem hortos aqui nessa conta Aqui uns 500 dias Só que, mano Ai Só que nem de hortos Eu consigo peitar os caras de 12, mano Eu vou de hortos Os caras me dão uma dosada Eu já morro, mano Meu Deus Ai Cara, é engraçado, mano Eita, o cara vai passar a gente ali, mano Ó, vamos lá Nossa, na cara Ai, corta Beleza, tô vendo Meu Deus Eu falei que eu não sei jogar direito de 12, mano Eu erro muito tiro, velho Nossa É só 30 kills, mano Ah, eu não vi que era 30 kills Só Mas é isso aí, pessoal Não sei nem quanto tempo deu o vídeo Mas eu achei engraçado, cara É legal jogar de 12 às vezes Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Amém